Os cabos de faraós, não existe demônio feliz, não existe demônio alegre. Não existe demônio sorridente, não existe demônio divertido. Não existe demônio contente, não existe demônio trabalhador. Não existe demônio que cuide e ampara o próximo. Não existe demônio que ama e salva o próximo. Não existe demônio que ama Deus. Não existe demônio que ama e salva o próximo. Não existe demônio que ama e salva o próximo. Não existe demônio que ama e salva o próximo. E salva o próximo.